Oi gente, tudo bem? Então, vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês verem como que eu fiz o meu tapetinho para essa canequinha linda que eu ganhei da Vivi, que nós vamos usar hoje na nossa live e eu vou mostrar para vocês, vou deixar a receita na descrição do vídeo e vou mostrar para vocês como que eu fiz super fácil, ó, aqui estão as pecinhas já prontas, finalizadas, agora eu vou costurar um no outro aqui Ah gente, eu usei o fio Soft, tá? Amigurumi Soft da Círculo, e eu usei a cor dele, é a cor 5203, tá? Verde 5203 no Soft, Amigurumi Soft da Círculo, tá bom? E daí eu vou juntar agora um com o outro aqui, vou unir eles aqui, vou costurar, depois a gente corta esses fios chatos aqui Então, vou costurar assim, ó, para ficar bem bonitinho o meu sapinho, como que eu vou pegar para ficar para ficar estilo fosse um, ó, você vem aqui nessa perninha de fora desse ponto com a perninha de fora desse ponto aqui, tá gente? Então, é perninha de fora com a perninha de fora dessa forma aqui que eu vou costurar esse sapinho eu quero que fique esse efeito de costura, tá gente? E aí 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 Eu vou fazendo ela aqui, gente, para não ficar muito longo o vídeo e eu volto com ele pronto para vocês verem como que ela ficou finalizada, tá bom? E aí Então, gente, esse barulho é minha cadeira, eu levantando e sentando, não se assustem, tá? Que eu tô sozinha aqui gravando hoje Terminei aqui, ó, toda essa parte da costura do sapinho, tá? E ela ficou assim, nesse efeito, tá vendo? Ó, com um disquinho E já costurei um olhinho aqui Esses olhinhos aqui, ó, são olhinhos de sapo mesmo Lá na arteliê da Vivi tem, ela mandou para mim Por isso eu tive a ideia de fazer esse sapinho junto com a caneca Que eu quero um sapinho, ó Eu vou posicionar os olhinhos dele meio como se estivessem para dentro Para dar essa impressão que ele tá um pouco amassadinho com o peso da caneca mesmo, tá gente? É o efeito que eu quero que ele fique, é, que ele pareça Um sapinho mais engraçadinho mesmo Não tão sério, tá? Então eu venho e costuro aqui, ó, posiciono os olhinhos E aí venho pegando o pontinho por dentro, tá gente? Ó Deixa o pontinho aparecendo aqui, tá? E aí, entro por dentro ali de novo Enbolou um pouquinho o fio aqui, mas a gente já, já desembolou Não vou parar pra desembolar, senão o vídeo fica muito longo, tá gente? Mas ó, ali, ó, desembolou Tá vendo? Aqui fica o acabamento todo ele aparecendo aqui, ó Então você vai por dentro aqui do pontinho mesmo E não pela parte de fora do ponto Que aí é o que vai deixar o acabamento continuar aparecendo aqui, tá? Vou pegar o pontinho aqui, aí você sai aqui atrás Firmou bem a frente aqui do olhinho E aí você vai ali pra trás, tá? E aí aqui atrás a gente firma mais ainda, ó Pega aqui atrás do pontinho aqui, ó Pega uma perninha do pontinho, puxa Vem aqui nesse pontinho, puxa Vem aqui atrás, ó Puxa mais uma vez Pra firmar bem o olhinho aqui Pra não soltar, tá gente? Pra ficar bem preso aqui, ó Puxa Esse sapinho é super fácil de fazer Eu usei a agulha 3,5 pra fazer ele Caiu o fio aqui Eu usei a agulha 3,5 pra fazer ele, gente E ele é super rápido Vamos dar aquela Aquela Ajudinha no fio E ela é super rápido de De fazer Você faz vários sapinhos desse aqui no dia Ou pode inventar aí Com a mesma base de disquinho Outros bichinhos também, né? E é uma Ideia legal aí Pra quem quer ganhar um dinheirinho Vender também Colocar aí pra vender É peso de canequinha Porque Fica um charme, né? Geralmente As pessoas gostam disso Ainda mais agora No frio E que todo mundo gosta De tirar foto de tudo Tirar foto da canequinha lá Bem bonitinha Com o pezinho Tá Vamos deixar o sapinho um pouco de lado A base do sapinho Eu cortei aqui 12 centímetros De 3 pedacinhos de fio Tá? E aí eu pego Com a agulha Com a ajuda da agulha mesmo Eu venho aqui, ó Entro dentro de um pontinho Puxo aqui Esses 3 fios Pra fazer esse frufruzinho aqui Como se o sapo tivesse mesmo Como é que fala? Esborrachado, né? Que fala, né? Sumiu a palavra GMT Então assim, ó Puxo aqui dentro Prontinho Olha Como se ele tivesse assim E eu venho E dou uma cortadinha aqui, ó Porque o sapinho Não tem a perninha tão comprida Então a gente dá uma cortadinha Depois no fio Pra ele ficar assim Só um detalhezinho assim Só pra fazer um frufru mesmo Pra ser diferente, né? Prontinho E aí voltando agora pro sapinho Gente Eu vou bordar O Com fio de meada mesmo É aquela Essa meadinha que eu falo Que é o fio de bordado Tá, gente? Preto Com agulha com ponta Dá uma Um Um Nozinho na ponta da agulha Tô usando ele duplo, tá? E aí eu venho aqui Entro com a agulha aqui Pra deixar a boquinha Mais ou menos Como eu quero que ela É Fique o desenho Dela no sapinho aqui, tá, gente? Eu puxo aqui Lembrando que eu Quero passar Um efeito De um sapinho Ó O bom É engraçado, tá? O bom da agulha com ponta É que você pode sair, ó Em qualquer lugar Não precisa necessariamente Sair Só no No Aonde tem o buraquinho Do ponto, tá, gente? Então pra bordar Ela é boa Aqui eu fiz o que? Eu prendi ela aqui E depois a gente Empurra aqui com a tesoura Mesmo essa parte Pra dentro, ó E fica bem Preso o fio aqui No começo Aí eu posso fazer ele Sorrindo É Com a boquinha assim Posso fazer ele Com a boquinha retinha Com a boquinha meio Tipo de brabinho Que é como eu quero fazer Um pouquinho Atravessadinha Como se não tivesse Passando muito bem Meu sapinho Então eu vou achar aqui Mais ou menos O centro do rostinho E vou voltar Com essa Boquinha dele Meia Atravessadinha Vou voltar aqui Pra onde eu saí Puxo Pra dar uma Acertadinha aqui Tá? Eu venho E faço Novamente Eu quero que ela Fique bem Marcadinha Aqui, tá? Então, ó Puxei Tá vendo Duas vezes E agora Eu venho Mais uma vez Aqui Pra deixar A boquinha Meio É Bem marcadinha Tá? Saio aqui Atrás Dou uma Acertadinha Aqui Antes de Encerrar ali Pra deixar Tudo parelhinho Tá? E aí Aqui Eu posso Dar o meu Nozinho Pequenininho Mesmo Porque não vai Aparecer Eu vou Costurar ali Não vai Ficar aparecendo Você dá Um nozinho Aí E corta E aqui Esse acabamento Gente Você pode Fazer Uma outra Receita Igual Essa aqui Do olhinho E colocar Aqui Costurar Que vai Ficar Ou pode Usar Um feltro Verdinho E esconder Assim Essa parte Da trava Também Com cola Quente O que você Preferir O que ficar Mais rápido E fácil Pra você Você pode Fazer Tá? E aí Também Esconde Essa travinha E aí Agora Você vem Aqui E costura Aqui O sapinho Depois Eu deixo Para esconder Ali os meus Olhinhos Eu vou Esconder O meu Com feltro Mas você Pode usar Aí O O próprio Crochê Para esconder Também Tá gente Mas como Eu vou Esconder Com feltro Ele mesmo Ó Coloca o nozinho Lá pra dentro E puro Posiciona Ele aqui E vem Costura Tá? Costura Com a pontinha Aqui Do 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 tapetinho Mesmo A gente Vem costurando Ele aqui Pra ele Ficar firme Aqui No No tapetinho Ó Pronto Estamos já Finalizando Aqui O nosso Sapinho Tapetinho De sapinho Tá gente Ó E lembrando Que eu quis Deixar ele Com essa carinha Assim Você pode Fazer uma sapinha Pode fazer Com um lacinho Com carinha Feliz Não precisa Deixar com carinha Engraçado Mas Enfim Eu queria Deixar ele Assim Dou um pontinho Aqui Faço meu Nozinho Corto O fiozinho E tá pronto Meu tapetinho De sapinho Tá? Pra usar Com a caneca Da Vivi Esperando A live De hoje Lá no Instagram 22 horas Live do pijama Hoje Dia 27 De Junho Tá gente De 2020 Então hoje é live Fazendo propaganda Live aqui Mas Enfim Tem gente que vai ver o vídeo Só depois Tá? Espero que vocês tenham gostado Dessa ideia fofinha Aqui do canal Se você gostou Não esquece de deixar O seu joinha E se inscrever Nesse canal Tá bom? Beijo